Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero grandemente do fundo do coração que sim, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Rosemary Medeiros, podem me chamar de Rosinha e para você que é novo, que acabou de chegar por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho de todas as notificações, venha você também fazer parte da nossa família. Olha só quem está atrás de mim, dois cachorrinhos brincando, olha que lindeza. Eles são do moço que mora num sítiozinho aqui em cima, olha que lindeza, os dois cachorros brincando. Gente, eu costumo sempre falar, abaixo de Deus, os cachorros são os animais mais fiéis, que nem um ser humano é tão fiel quanto um cachorro. Eu costumo dizer que abaixo de Deus, o animal mais fiel na face da terra é os cachorros, que eles são muito mais fiéis do que os seres humanos, né gente? Olha quanto vale um animal desse, a fidelidade de um animal desse não tem preço, né gente? Mas só que o mais fiel é Deus, né gente? Acima de tudo e de todos está Deus, então eu costumo dizer que abaixo de Deus, quem é mais fiel na terra são os cachorros, os animais, eles são muito fiéis, né gente? Muito amorosos, carinhosos, então é isso, gente. E para você que ainda não me segue no Instagram, me siga no Instagram, o link do meu Instagram está aqui embaixo na descrição do vídeo, está linkadinho aqui embaixo, está passando também aqui na telinha. E não se esqueça de deixar para mim o like, gente, deixa o like, deixa o joinha. Não sai daqui sem deixar o like, sem deixar o joinha. E como vocês podem ver, eu acabei de sair de casa, saí de casa agora. O Maurinho já desceu, que está lá na casa dos meus pais jogando joguinho de free-fire, como sempre, né? Porque ele é viciado nesse joguinho. E é isso, gente, eu estou saindo agora, vou dar um pulinho lá no centro da cidade, vou lá no colégio do Maurinho, no colégio do meu filho, porque eu vou lá pegar a apostila dele. Ele está fazendo a apostila em casa, estudando em casa, e eu estarei indo lá agora para pegar as apostilas dele. Quer dizer, as apostilas, não, a apostila, para ele voltar a estudar em casa novamente, porque ele estava de férias, né? Ele não estava estudando nesses últimos dias, porque ele estava de férias, o colégio estava fechado. E hoje eu estarei indo lá, que ele vai retornar as aulas em casa novamente, por apostilas, e eu estarei indo no colégio dele agora para pegar a apostila dele. E eu estarei de lá, vou para a casa dos meus pais. Aí eu vou mostrando tudo para vocês. Gente, o dia hoje está nublado. Estou aqui na estrada de chão, aqui, como vocês podem ver. Estou caminhando em direção ao centro da cidade, depois vou passar na casa dos meus pais. E o dia hoje está nublado, bem nublado mesmo. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês como está nublado o dia. Olha só, gente, como que o dia está nublado. Não tem sol, só nuvens. Não sei se isso é para frio ou se é para chuva, né? Ou se é para os dois. Não sei, mas está bem nublado hoje. Vem friend since 1995 Tchau Então gente, tá começando a escurecer já Eu tô na rua ainda Já tá começando a escurecer já E o Maurinho ainda tá lá pra casa dos meus pais Pedir que ele viesse embora Que ele vai acabar chegando em casa à noite Até agora ele não apareceu aqui Até agora E hoje eu tô indo embora pra casa já, gente Tá começando a escurecer, tá muito frio O tempo tá nublado, parece que vai chover Tava querendo sair amanhã Nem sei se vou sair mais Porque o tempo tá muito estranho E é isso, gente Eu vou embora pra casa agora Tá escurecendo, o tempo tá bem nublado Chega em casa sem tomar banho ainda Fazer algumas coisas ainda Fechar galinheiro Aí eu vou embora pra casa agora Uma horinha Até agora nem sinal E tá começando a escurecer já, gente Vou embora pra casa agora Já peguei a postila Fui no colégio dele Peguei a postila dele Pra ele estudar Passei um pouquinho na casa dos meus pais Eu vou embora agora, gente Se der pra poder gravar mais alguma coisa pra vocês hoje Eu gravo Se não der Eu gravo mais algumas coisas amanhã Ok? Bora pra casa, né? Então, gente Hoje já é outro dia Ontem eu não gravei mais nada pra vocês E agora eu tô em Piraní O Maurinho foi ali no mercado Comprar Acho que ele foi comprar um biscoito pra ele Alguma coisa pra ele Eu tô sentada na praça aqui Comprei um lanche pra mim Comprei um lanche pra ele Ele já até comeu o lanche dele Gente, então é isso aí Já pra gente poder gravar Pra vocês Eu estarei gravando Ontem eu acabei não gravando mais nada E eu consegui pegar a postila numa horinha Acho que eu já falei isso com vocês Eu mostro pra vocês Assim que eu chegar em casa Eu mostro pra vocês Acho que eu consegui pegar a postila dele Eu vou começar a sair Along these ocean waves Nobody knows Nobody knows How to find us It's turning out To be a perfect day I just wanna leave Anomalize behind us So let's get lost out here No one else out here Find ourselves out here We could disappear Into this atmosphere Where this water's clear Yeah We don't have to go back To what we used to Rather to stay Make a new life with you This must be fate Must be a science So lost here Lost forever Love being stuck here with you Here with me 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 We don't have to go back To what we used to I'd rather just Make a new life with you This is a world 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 And your girl call me up Cause it hit the spot Probably playing you Shouldn't cuff this She keep on stroking It's gonna cause an eruption Huffing and puffing The walls gonna bust it Yeah I'm packing the missile I got it set for destruction All the bitches on your line Tell her you shouldn't trust him He's only in it for the views It's disgusting Cut a bitch off Like the end of discussion Check the DMs Watch the wife coming flooding You can keep on hating Cause some people gonna love this One and only gang We fuckin' run shit And we gon' keep it dummy Like a brain doesn't fuck shit Uh We goin' dummy Only interested in the bitches and the money Yeah We goin' dummy Yeah bitches and the money Uh We goin' dummy So fuckin' dumb Only interested in the bitches and the money Yeah bitches and the money We goin' dummy Yeah bitches and the money Off the Red Bull Call me Jose Where all the bad bitch quit Call it Olay Wanna be a boss All on top Call it Roleplay I ain't call her up But she show king If it's me against you Then it's the show thing Be tryin' to give a chance I give the bitch a whole thing I'ma make it hot Like it's propane Shorty said my stroke game Better than the cocaine Uh We goin' dummy So fuckin' dumb Only interested in the bitches and the money Yeah That's all I want We goin' dummy Yeah bitches and the money We're all in 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 the money Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.